Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Opinião. Flamengo e Palmeiras ainda têm adversários. ESPN, um time de futebol, que se apega às suas afiliadas e permanece enorme, pode ser muito mais orgulhoso, do que um time com um proprietário bilionário, muitas vezes sem quaisquer credenciais. Além de todo o conteúdo da ESPN, o Combo dá acesso ao melhor entretenimento das franquias mais populares da Star e da Disney. No Brasil hoje, dois clubes estão muito à frente dos demais em termos de dinheiro e poder. Flamengo e Palmeiras. Ambos têm presidentes extremamente influentes, que superam os seus rivais na política interna. Mas nesta quinta-feira, duas reportagens mostram que felizmente a oposição respira na Gávea e no Palmeiras. No Rio, reunião do Conselho Consultivo do Flamengo, rejeitou a prorrogação do mandato dos presidentes do clube, o que beneficiaria o atual presidente Rodolfo Landin. Recentemente, assessores da oposição pediram esclarecimentos sobre a questão da utilização de uma aeronave Leila Pereira nas viagens da seleção. O presidente, num acto antidemocrático, retaliou retirando os bilhetes aos conselheiros, que fizeram uma pergunta perfeitamente válida. Landin e Leila não são donos de Flamengo e Palmeiras.